GENESIS Manda Cuba, manda Zaga, Spinning, no Maia Manda os sumos, manda o whisky, Spinning, no Maia Espeço o shampoo Eu não engano o povo, a fama não me pôs crazy Respeito mais alto, mais baixo, mais forte, mais fraco Até o mais lazy, o mundo em qualquer sítio Vê-se, vê-se Passando na praça e como, peixe, peixe Eu bebo na rua sem maca, eu não tenho preconceito Pra que armar-me em moço direito Eu sou de povo, e quem é povo, sabe que povo, na Maia Se chupa lá, se apique, ai 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 Eu não me engano se é para dar pé, ando apenas calmas Não tenho vergonha em ver, gays e lésbicas como campas Eu sou assim, sou muito eu, e eu não me armei fino Manda vim, manda vim, manda vim, chute o hino Manda vim, manda vim, manda vim No Maia Manda vim, manda vim, manda vim No Maia Manda cuba, manda saga, spini No Maia Manda sumos, manda whisky, spini No Maia Espeço o champanhe, champanhe É mais um hino, é show Mais um hit, ayo Sou do povo, meu bro Manda vim, por favor Cabrité, franguité, porquité, dobraté No Maia Manda vim, mamawé Vou morrer, tabaté Vou no Eden, don't you Cabu, clabila, jum Eu não sou número um Sou da elite capu Em todo lado pauso Com todos niggas falo Eu sou famoso há anos E nem sequer me cabo Eu sou do povo Eu sou do povo Eu sou da rua Eu sou da lua Eu sou da rua Eu sou da rua Manda vim, manda vim, manda vim No Maia Manda vim, manda vim No Maia Manda cuba, manda saga, spini No Maia Manda sumos, manda whisky, spini No Maia Manda vim, manda vim Manda vim Vamos embora Ok, ok, ok Achei Ok, ok, ok Frega a fone Ok, ok, ok Merde Ok, ok, ok Perão Ok, ok, ok Vamos embora Frega a fone Os projetos O que é? O que é? Vamos embora Manda fim Manda fim No Maia Manda fim Manda fim Manda fim No Maia Manda cuca Manda sagras mini No Maia Manda insumos Manda whisky spinning No Maia Esquece o champanhe Champanhe O que é? 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 O que é?